Olá pessoal, aqui é o pessoal, eu sou o Priscila do novo vídeo de hoje, estou aqui mais uma vez de volta no GTA Vice City Stories para a gente continuar com a nossa série e vamos ali então, próximo ponto de missão, já que a gente não tem mais nenhuma missão para fazer com o Phil, vamos lá então fazer aquela missão ali, que na verdade é a família dele, cara, é tipo irmã dele, é irmã dele, é o cunhado dele e tal, que a gente vai fazer uns serviços, né, então vamos chegar lá ele mora aqui nesse, é, como é que fala, vila? Não, né, essa área aqui que tem uma arma, arma de grátis bora cara, pulando e relaxando, pula aí, anda, não consegue, né, coisa de GTA, né, eita, quase que ele foi mano, esse jogo ainda está dando essas travadas que eu não sei o porquê, ó, ó, é Shotgun, Shotgun, nossa, agora os inimigos, hein, tem a menor chance, vamos lá então fazer essa missão com ele aí, deixa eu tirar aqui a arma, né, que não precisa agora e vamos lá completar mais uma missão, cara, ainda está com esses travamentos, mano, não sei o que está acontecendo do nada esse jogo ficou assim, ai meu Deus do céu hello, Marty, Phil Cassidy senti, oh, hi, Marty ain't home or nothing, oh, ok, well, do you know when he's gonna be back, I don't know nothing excuse me what do you want, boy? nothing are you Marty? no, now get gone, boy bitch, bitch get your sorry ass out here I thought I told you to clean this shit up Marty, Mary Beth's been sick don't be using that baby as an excuse, Louise cause I'll hit her as well as you are you Louise, I'm a friend of Phil's friend of Phil's well, why don't you say so, boy I'm Marty Jay Williams I was too busy watching you threaten your wife well, we was only playing around, boy he didn't mean nothing by it he only hits me when I deserve it oh yeah well, Phil says you guys might have some work for me I'm Vic Vance yeah, sure I got a few things I need to take care of right now as a matter of fact drive me and Louise you better have this shit cleaned up before I get back you got me? Mano, eu tinha esquecido como esse cara é ridículo pelo amor, nossa, cara que que... Eu olho atrás das pessoas e eles olham atrás de mim. Às vezes eu tenho que lembrar-lhes das suas obrigações, se eles não. Mas, principalmente, eu só me lembro do meu próprio negócio. Você me lembra o seu, amigo. E ele é um cara muito... Nossa senhora. Que ridículo. Ai, nunca sejam esse cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, fazer aquela missão ali. Basicamente, a cutscene foi ele se apresentando e tal. Teve uma discussão ali até ele xingando ela ou querendo, sei lá, humilhando a mulher dele. Aí quando o Vicky fala, ó, sou amigo do Phil e tal. Ah, ele muda na hora, sabe? Cabra safado, sei não. Então, a gente vai vir aqui em umas lojas pra espantar, tirar os choulos daqui. E tomar, tipo, aquela típica missão de GTA de segurança, sabe? Que a gente tem que ir lá e obrigar o logista a pagar por segurança, que ele não precisa, no caso. Ok, estamos aqui. Agora, vá lá e ensine-lhes uma leitura de idiota. Você não está vindo? Por que eu vou aplicar um cachorro e então barcar-me-se? Vá seca, amigo! Beleza, ele mandou a gente dar uma lição nos caras e... Você não vem, não? Ele falou, não? Ai! Sai, velho! Sai, mano! Sai, velho! Ô, otário! Ô, ô! Ô, animal! Para aí, ô! Para aí, ô! Para, mano! Dá um tabef nele! Ai! Sai, policial! Na moral! Deixa eu ser chato! Vamos entrar aqui na loja. A gente eliminou a segurança aí, né? Os seguranças da frente da loja. Por favor! Eu não posso pagar mais de proteção! Você não pagou? Você não vai ficar! Pega esse lugar! Quem é esse héroe? Ah, velho! Só que não, né, mano? Mata esse cara logo! Dá um tabef nele! Pega essa outra anta! Não! Vem cá, cara! Ai, tipo... É um herói que vai me salvar o lojista, mano! Tadinho, velho! Não sabe de nada, coitada! Ah, eu esqueci de pegar a arma! Como é que eu não pego a arma? Como é que eu não pego a arma? Beleza! Vamos, então, em outra loja. Tirar os xoulos de lá, né? Você está indo para a proteção, né? E mais, além disso, de pronto! Vem cá! Põe o pedaço no meio! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos passar aqui já no... Ah, ali também tem um coraçãozinho. No hospital, né? Que a gente pega um coraçãozinho. Eu nem gastei minha munição porque, né? Às vezes a gente consegue, né? Vamos voltar aqui para o caminhão. E vamos lá, então, na próxima loja. Que é aqui na avenida. Típica missão, né? De GTA. Que tem vários... Vários GTAs. Tem no GTA 4. No GTA 5 tem? Hum... Acho que não. No GTA 5 tem, não. Mas GTAs mais antigos, quase todos têm. Missão que tu vai lá obrigar o lojista a pagar tu por proteção. Basicamente isso. Ameaçar o lojista, né? Isso é isso! Vamos entrar lá e trazer eles para a folha! Beleza. Já fazer basicamente a mesma coisa. Eliminar... Se tiver alguém lá, né? De shows e tal. Mas eu paguei proteção para o Cholo! Eu não vejo eles protecerem você, Annie. Vic, vá para o trabalho. Marty, isso é certo. Você quer pagar? Ser um homem. Ou você tem um cabelo? Sem cabelo. Beleza. Tipo, o lojista... Ah, mano, nós já pagamos os shows. Caramba, nós só temos que pagar de todo jeito. E a gente se recusa a querer fazer. Fala, mano... Não, cara. Para, né? Vai ter que quebrar aqui a loja do cara para fazer um medo a ele, sabe? Tipo, vou quebrar as coisas aqui se tu não me pagar, né? E a gente meio que recusa fazer. A gente vai fazer porque é um jeito, né? O que a gente tem que fazer, né? Precisando de dinheiro... É, mano. Coitado, cara. A moral. O cara é louco. O cara trabalhando aí. GTA, cara. Sai, cara! Fica quieto, seu lixo! Deixa eu matar essa nota aqui. Ai! Sai! Ai, 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 ai. Deixa eu pegar uma arma. Ô, Atalho! Só uma, mano. Hehehehe... Shotting é a melhor coisa. Beleza, cara. Missão tranquila, né? Foi tranquila, cara. Foi tranquila. Agora eu preciso de uma moto. Ah, aqui é a moto polícia. Vai dar cagadinha. Deixa eu pegar esse carro aqui. Vou lá já salvar o jogo. Mano, que travada! Me ajuda! Ta, 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 ta... Eu queria fazer uma dancinha. Não dá pra fazer, cara. Aquela dancinha de Elvis que tem no GTA 3, né? Enfim, vamos, então, iniciar mais uma missão... Com esse espancador doido de mulher, cara... Que cara... Ridículo né, cara? É um jogo, tá? Eu só tô comentando com vocês apenas. Enfim, vamos fazer aqui, então, mais uma missão. A primeira missão foi até que tranquila, né? Foi na porrada mesmo. E... Eu vou guardar essa shotgun, cara. Essa shotgun é muito boa. é muito elegante vamos então fazer mais uma missão aqui com ele espero que ele não esteja com a molesta né espero que é com um bom humor é o que ele é o que você está o que você está melhor agora é bom não tome eu estou esperando para você não é bom falar com alguém então o que você disse que estava no serviço sim mas eu me enganse Você e eu, dois. Dê-me, mulher. Se você vai vestir como uma whore, eu vou te dar. Eu estava fazendo minhas aerobicas, Marti! Mas, grita-se, dê-me um descanso. Eu vou. A fracassada. Você assiste a minha casa. Desculpe. Agora, olha o que você fez, você imbecil. Jesus, mulher. Ei, o que vai, Vic Vance? Você disse que você poderia ter algum outro trabalho. Sim, sim, claro. Eu tenho um descanso, as pessoas precisam começar a pagar. Se você não descanse essa mulher, eu vou! Escute-se, Marti! Você é nada mais um pedaço de joelhão. Você deveria ver sua boca, Tramp, ou eu vou te dar. É isso! Eu estou levando o bebê e vou ficar com minha irmã! Boa, vá, vá, vá! Fata-a-pig, irmã dela. Eu vou pegar ela também. Vamos, sai daqui. Então, ele falou aí basicamente que a gente vai pegar o dinheiro, né? Pegar, tipo, forçar uma galera que está devendo dinheiro a ele a pagar, né? As coisas que está devendo. Então, vamos lá. E mais uma vez aí... Mais uma vez não, a gente viu... Mais uma vez, porque a primeira missão tem aquele climazinho, né? Entre a mulher dele e o Vic aqui. E acabou que aqui agora teve o climazão. Ela, oi! Ficou tão animadinha quando viu ele. Ele, oi, você está bem? Ele, melhor agora! Sabe aquele clima, assim? Crima? É, clima. De paquera? Crush, né? E é isso. Ele escolhambou ela. Ele disse que ia bater nela, no filho dele. Filho dele. Quer bater e tal, porque a criança estava chorando. Esse cara é um babaca. Então, ela vai embora para a casa da irmã dela. Então, né? Vai se separar. Será que ela vai ficar com o Vic? Espero que fique. Porque esse cara é um otário, um trouxa. Aqui é uma lista de carros que precisa repossessar. Eu não acho que você tenha as pedras para comprar para mim. Prova-me errado! Essa missão é bem tranquila. Essa missão eu não lembro. Eu estou relembrando, cara. Algumas coisas. Porque é tanto GTA que eu já joguei. Porque eu não consigo lembrar as vezes, né? É, mano. O cara aí está lavando o carro. Cerando o carro. Sei lá. Chora mais. Ai, meu Deus do céu, velho. Isso é uma agonia do caramba, né? Olha isso. Ô, mano. Otário. Trouxa. Oxe, oxe. Isso é chato, velho. O carro estava tão elegante. Ah, velho. Vamos lá, então, levar para a garagem dele. Com licença, gente. Estou passando. É só a gente roubar os carros e levar para a garagem. Não tem grandes segredos assim, não. Pegada de volta. Da galera que está levando dinheiro a ele. Vamos lá. Missão tranquila. Beleza. Vamos pegar o próximo carro. Vamos roubar esse carro aqui. Para a gente pegar o próximo ponto. O início de todo o GTA assim, né? Bem tranquilo. E, provavelmente, hoje, ontem, saiu o primeiro episódio do GTA Balada de Gaetone. Que é um DLC do GTA 4, tá? Para quem não sabe. É porque é uma extensão, né? Uma expansão do GTA 4. E o Nico aparece e tal. É bem legal. E vai sair às 9 da manhã. E aqui às 22 horas. GTA vai ser Stories. E vou deixar a playlist aí também. Tudo bem lá de Gaetone para quem quiser ver. Ô, mano. Eu pensei que era tipo um carro que... Né? Não existia. Invisível. Beleza. Beleza. Presta aí, cara. Obrigado. É, mano. Né? 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 Que burra. Para aí, cara. Na moralzinha, mano. Para aí, velho. Me trollou. Ah, mano. Eu tinha pego o carro. Ia ser facinho, facinho, né? Que bobagem eu fiz aqui agora. Agora, para parar esse cara, não vai ser tão fácil assim, não. Deixa eu ver se ele vai... Tá acompanhando o trânsito. Tá não, ó. Tá não. Tá acompanhando o trânsito, não. Ah, véia. Para o carro. Para o carro, véio. Vem cá. Nossa, o carro tá parecendo um quinde ovo já. Para o carro. Para. Eu não posso explodir o carro, né, mano? Para o carro, animal. Para. Ai, véio. Sai da frente, sua zanta. Mais uma complicação. Priscila... Ah, mano. Eu jurei que tava nessa santa aqui. Priscila não consegue enxergar uma santa desse tamanho. E ainda não enxerga. É, cara. Ali a gente tem problema na divisão. Ô, mano. Volta aqui, na moral. Oxi, oxi. Ai, me trollou. Para o carro. Esse cara não vai parar esse carro. Parou. Beleza. Vamos pegar o carro. E vazar. Tá todo destruído. O que que essa bexiga vale mais, hein? Beleza. Tem que reparar ele. Tu vou no pin spray. Reparar o carro. Porque senão essa bexiga vai explodir. Ainda bem que a gente já parou aqui praticamente do lado do pin spray, né? Vamos... Chegar aqui. Não! Vai pegar o carro. Ficar dentro do pin spray. Sim. Para reparar aqui. E entregar aqui do lado, na garagem. Vamos lá. Vamos entregar aqui do lado. Não pode danificar muito o carro, né? Porque também... O que que vale mais o carro todo lascado? Nada. Vários nadas. Vamos chegar aqui e entregar. E... Esses jogos assim, tipo esse, o Vice City Stories, acabou sendo deixado de lado, né? Porque a galera conhece mais, tipo, os GTAs principais, digamos assim. O Vice City, o GTA 3, o GTA 1 e 2 tem gente que nem sabe que existe. Acreditem. Acha que é do GTA 3 pra cá. Né? Então... A galera conhece mais o Vice City, o GTA 3, o GTA Sand, o GTA 4. Tem gente que nem sabe que o GTA 4, por exemplo, tem essas DLCs. E o GTA 5, só. Mas tem o GTA 1, o GTA 2, essa aqui, né? O Vice City Stories, tem o Universal Stories, que eu até tenho versão original desse jogo pra Playstation 2, que é tipo... Tu não encontra, cara. Praticamente. Olha, tem um colete aqui, mano. Eu vou pegar porque, né? Eu tô numa área que não é muito boa não, mas... A gente pega. A gente é... Vida louca. Tá, o jogo tá ensinando a gente ali coisa... Jogo, a gente já sabe, né? Que a gente já joga GTA, né? A gente consegue. Os xolos aqui ficam por aqui, mano. Ai! Eles ficam por aqui. Então, esses GTAs, né? Assim como o Live City Stories Stories, são GTAs muito bons também. Só que eles se passam na mesma cidade do jogo principal, digamos assim, né? Aí eles terminaram sendo esquecidos um pouco. Vamos indo pegar aqui. Eu não sei qual vai ser o próximo carro. Qual será o próximo carro? A gente pegou o Esportivo, um Xuxa... Aí tem um caminhão. Travou de novo. Eu tô nem ligando mais porque... Né? Opa! Que deselegante! Ai, meu Deus do céu. Vamos, empurra. Pega por aqui, Priscila. Pega pelo outro lado, né? Porque ela não consegue pensar às vezes, né? Ai, mano. Polícia não, velho. Na moral. Aí é só deselegância. Sai, sua filha da mãe! Ai! Tá cheio de TV! Caiu uma TV ali! Quanta deselegância! Ai, meu Deus! Vamos! Onde é que tem estrelinha de polícia? Eu não lembro mais. Eu não lembro. Na verdade, eu não lembro mais, não. Eu não lembro. Mano, que travada é essa? Para! Ai! Sai da frente, mano! Eu acho que esses emuladores não funcionam muito bem no Windows 10. Sei lá. O que é? Essa bexiga... Para, mano. Na moral, vocês são chatos, hein? Pelo amor. Vamos indo por aqui. Ah, tem arma aqui. Obrigado por me informar, jogo. Nossa, tô dando um olê lindo no SPM aqui. Eu acho que aqui tem estrela de procurado. Não tem? Tem não, cara. Que trollagem! Era para ter uma delegacia, né? Faz sentido. Sei lá onde eu vi isso. Esqueci já. Não lembro, não. Eu não sei se é a mesma posição do Vice City. Mesmo se for, eu não lembro mais. Vamos chegar aqui. Nem precisa também. Missão tranquila. Só dois níveis de procurada. Umas TV. Uns vídeo cassete que tem ali atrás. Sei lá o que é. Hehehe. Hank! Get that van out of here! Why do I get the impression? None of those debts were genuine. Whatever I say is mine is mine. And what I say goes. Se você quiser entrar por aqui, você vai aprender isso, filho. Hã. Beleza, cara! Como esse cara já é... Meu Deus do céu. Hehehe. Terminamos aqui então mais uma missão do Vice City Stories. E é isso aí, galera. Olha quem tá mandando mensagem. Quem tá dando mensagem! A Crush, cara! Quem que estão nos Crush, né? A vida às vezes é assim. Ó, a gente vai falar com ela. A Luiza... Olha, gente! Alguém, pelo menos, ó. O cara falou Crush. Vocês ouviram, né? Viram uma travada? O jogo até ficou emocionado, mano. Conquistou o crush, né, gente? Às vezes... Às vezes você consegue conquistar o crush, né? Tá aí uma lição. Paquera o crush, cara. Quem sabe? Não fica só do crush, não. Paquera, mano. Não sabe, né? Enfim, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. E todo dia tem... JTA, Vice City Stories aqui no canal. E, como sempre, aqui na descrição tá a playlist completa da série, beleza? Com episódios anteriores e mais recentes também. É isso. Tchau!